A Yamato tinha acabado de chegar e presenciou esses monstros absoluto lutando O Kid tinha acabado de tomar um golpe da Big Mom por isso o Lau conseguiu atacar ela nas costas Podemos até dizer que ele usou o Kid de isca E meus amigos o Lau já era pelão agora com o despertar o cara vai ficar extremamente forte Obrigado 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 Obrigado